Música Ai, 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 de São Salvador Quem quiser batar pau ou que procure fazer Primeiro fuba, depois o dente Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba, que saiba mexer Quem quiser batar pau ou que procure fazer Primeiro fuba, depois o dente Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Que saiba... O ou que é pra não embolar Tamela no fogo, não deixa queimar Um pouco é dez mil reais e uma nega ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Se faz um vatapá Um pouco é dez mil reais e uma nega ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Que saiba mexer, que saiba mexer Que sai mexer, que saiba mexer Rai, 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 de São Salvador De São Salvador De São Salvador